Lembra daquele tempo Quando não existia maldade entre nós Risos, assuntos de vento Pequenos poemas que foram perdidos momentos depois Hoje sabemos do sofrimento Tendo no rosto, no peito, nas mãos uma dor conhecida Vivemos, estamos vivendo Lutando pra justificar nossas vidas Cantando um novo sentido, uma nova alegria Se foi desespero, hoje é sabedoria Se foi fingimento, hoje é sinceridade Lutando que não há sentido de outra maneira Uma vida não é brincadeira E só desse jeito é a felicidade Lembra daquele tempo Que não existia maldade entre nós Risos, assuntos de vento Pequenos poemas que foram perdidos momentos depois Hoje sabemos do sofrimento Tendo no rosto, no peito e nas mãos uma dor conhecida Vivemos, estamos vivendo Lutando pra justificar nossas vidas Vivemos, estamos vivendo Lutando pra justificar nossas vidas Liar, 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 Obrigado.